Bom dia pessoal, vamos começar aqui, Geometria Sérgio Humano. Nós vamos dar seguimento a parte de proporções. O que é proporção? A definição é, é definida com uma igualdade entre duas razões. Caso essa igualdade seja verdadeira, dizer que os números foram, formam as razões na ordem, dadas são proporcionais. O que isso quer dizer? Que A está para B, assim como C está para D. Exemplo, para se entender, 20 sobre 8 está para 10 sobre 4. Por que isso? Se eu simplificar essa fração aqui, por 2, ela vai ficar o que? 10 sobre 4, tornando assim minha sentença verdadeira. Como é que eu faço para ler uma razão? Primeira maneira de se ler, A está para B, assim como C está para D. A e D são os extremos, a gente chama de extremos, e B e C a gente chama de meios, beleza? O que são proporções contínuas? Proporções contínuas são aquelas que meus meios são iguais. Ou seja, o antecedente do primeiro é igual ao sequência do segundo. Vocês têm que se lembrar que numa proporção, Esse termo aqui, a gente chama de antecedente, e o de baixo, o de consequente. Beleza? Então, o que é a proporção contínua é essa? Meus meios são iguais. E o que são proporções múltiplas? É a proporção simultânea entre 3 ou mais razões. Eu vou ter 3 razões ou mais, 3 razões, multiplicando umas nas outras. Qual a propriedade fundamental das razões? Essa propriedade, vocês têm que correr antes de esquecer. O que vai servir para a vida. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Então, se algum produto dos meios são iguais, a proporção vai correta. É uma proporção. Aí, pode oferecer para vocês esse exemplo aqui. 3x menos 20 sobre 5, igual a 2x mais 4 para 3. O que vai ocorrer? Vai perguntar para qual valor de x essa certeza é verdadeira. O que é que a gente faz? Utilizar a propriedade fundamental, meios e os extremos. Vamos colocar um parênteses aqui, um parênteses aqui e um parênteses aqui. Para resolver. Aplicar meios e os extremos. Aí, fica 3 vezes 3x menos 20, igual a 5 vezes 2x mais 4. Propriedade distributiva. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes menos 20, menos 60. 5 vezes 2x, igual a 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes mais 4, mais 20. Passar quem é x para um lado e quem é 1 para o outro. Se 9x está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Se mais 20 está positivo aqui, vai passar para o outro lado, menos 20. Então, fica menos 60, menos 20, igual a 10x, menos 9x. Menos 60, menos 20. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 80. 10x menos 9x. 1x. Então, x igual a menos 80. Se eu colocar qualquer valor de x diferente nessa proporção, ela não será uma proporção. Ela só será uma proporção se x for igual a menos 80. Vamos lá. O que é a terceira proporcional? Terceira proporcional de dois números é quando eu dou-se dois números para montar a proporção e os meios delas são iguais. Aí eu peço, calcular a terceira proporcional dos números 5 e 15. O que é isso? Eu vou colocar 5, 15. Se a terceira proporcional, os meios são iguais. Então, aqui também em cima vai ser 15. E aqui embaixo, o x. Aí eu faço o quê? Meios pelos extremos. Mas essas aqui eu posso simplificar. 5 e 15. 5 por 5, 1. 15 por 5, 3. Aí agora eu faço meio pelos extremos. 3 vezes 15, 45. 5. x vezes 1, x. x igual a 4 e 5. Agora vamos para a quarta proporcional. O que é a quarta proporcional? Eu vou dizer que existem três números e eu vou dizer que você determinar a quarta proporcional. Aí é simples. Mais fácil de armar que a terceira proporcional. porque eu vou dizer três números. Aqui, ó. 8, 12, 6. Aí eu só notar. 8, 12, 6. Sobre x. Eu monto conforme a ordem formidada. O primeiro número que me der vai ser o primeiro antecedente. O segundo número que me der vai ser o primeiro consequente. O terceiro número que me der vai ser o segundo antecedente. Simplifico. 8 e 12 vai simplificar para o 4. Vai ficar 2 aqui em cima. 3 aqui embaixo. Meios pelos extremos agora. 2 vezes x igual a 3 vezes 6. 2x igual a 18. x igual a 18 sobre 2. x igual a 9. Então, pessoal, para casa, páginas 146 e 147. Lembrando que vocês têm baseado dia 31 de agosto todas as atividades que eu passei fora o TD. As atividades eu falei quanto é esta e o TD vai concordando com vocês no segundo e nesta. Então, pessoal, vamos lá.